Pai, pode crer, eu tô bem, eu vou indo Tô tentando, vivendo e pedindo Com loucura pra você renascer Pai, eu não faço questão de ser tudo Só não quero e não vou ficar mudo Pra falar de amor pra você Pai, você foi meu herói, meu bandido Hoje é mais, muito mais que um amigo Nem você, nem ninguém tá sozinho Você faz parte desse caminho Que hoje eu sigo em paz Pai Paz Pai, você foi meu herói